A Companhia Tático Ostensivo Rodoviário divulgou o balanço das ações realizadas neste primeiro semestre do ano. De acordo com os dados divulgados, foram apreendidas 611 munições, 10.500 litros de combustíveis, 3.730 quilos de minério. Além disso, foram apreendidas 9 armas de fogo, 8 veículos recuperados, 10 soragidos recuperados e 16 invólucros apreendidos. Durante as ações, 45 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia. O material tirado de circulação resulta em um prejuízo de R$ 600 mil. Entre os casos, está de dois homens de 33 e 59 anos que foram presos com uma arma de fogo calibre .380, sem documentação e 7 munições intactas no bairro Santa Tereza, no último dia 2. Top, implantado no Estado em 2022, a Companhia atua em rodovias estaduais com o intuito de coibir crimes transfronteiriços, como o tráfico de drogas e armas, entre outros crimes. Rayandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima.